Música Tui resultado monitorização, o seu Ministério da Educação, Programa Merenda Escolar, NB Governo Implementa, seja só o desafio Barac e a terreno. Sei quase que o município todo tem a escola Barac, mas tem problemas com o refetório, a cozinha, o rumo é todo, e nós fazemos isso. O que é a proposta de igreja? O que é a proposta de igreja? O que é o menu é o menu, mas no rumo é o produto que faz na escola, o menu é o menu, então a equipa de gestão do programa Merenda Escolar, é um jeito que a gente tem que fazer isso. Antes da ONG, H&M Help questiona a implementação de Merenda Escolar, e a área remotas, tambahando a nutrição de agroalha barriga, no estudante sirat turdeit e arraimakam. Gasparinha de Souza, Dilma Sujeti, XMN.